Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre o depoimento da doutora Mayara Pinheiro lá na CPI da Covid, que foi mais um depoimento que destruiu o pessoal lá da CPI. Essa CPI realmente está sendo um tiro no pé da oposição. Essa notícia foi sugerida pelo Ancapim. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo a esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a história se repete. De novo, era outra pessoa do governo, outra representante do Ministério da Saúde, doutora Mayara Pinheiro, que a CPI convocou na expectativa de conseguir botar ela numa saia justa, conseguir colocar ela como... tirar alguma informação importante, tirar alguma coisa contra o governo, não sei o que lá. E no final, ela respondeu a todas as perguntas da CPI e não teve nada de mais, eles não conseguiram sair nada. Ao contrário, ela deixou os caras numa posição chata várias vezes, porque ela tinha muito mais informações que os senadores. Eu vou passar para vocês aqui um apanhado da conversa, dos passos dela na CPI, do que ela falou. Eu tirei esse apanhado, esse resumo do site da doutora Paula Marisa, uma professora lá do Rio Grande do Sul. Então eu tirei lá do canal dela, mas é basicamente, você encontra esses clipes também aí no Twitter, em qualquer lugar. Eu vou tocar aqui esses momentos e a gente comenta no final, porque o que eu quero colocar nesse vídeo, o meu ponto aqui, o meu argumento aqui é, o problema dessa CPI para a oposição não é a falta de eficácia dos senadores, não é o circo armado, não é nada disso. É mais básico, é falta de argumento. O problema todo é esse. Os argumentos deles estão ruins. Essa narrativa que foi criada de que Bolsonaro é genocida porque não sei o que lá, que cloroquina não funciona, que lockdown é a solução para tudo, são argumentos frágeis. E aí qualquer pessoa que chega lá com mais assertividade e com informações, desbanca os caras, os caras não conseguem sair do lugar. Não é que eles não saibam debater. Senador, meu amigo, senador é político, os caras sabem debater, eles estão acostumados com isso. Eles estão acostumados a tentar botar os outros em posição ruim, encurralar os outros com discurso, com pergunta, com esse tipo de coisa. Os caras não são ruins nisso. O problema é os argumentos, é esse que eu falo. Isso é o ponto frágil dessa história toda e é o que vai fazer tudo desmoronar lá na frente. Repara a coisa, eu vou botar aqui o vídeo para vocês. Encontraram unidades fechadas com cadeados, unidades sem médicos, farmácias sem estoque algum sequer de dipirona e paracetamol, 2 mil testes e 7 mil... Nossa senhora confirmou hoje, presidente. A informação que ela está passada aí é importante. Não, mas a informação que ela está passando é relevante para a produção. Isso é um depoimento. Isso não é uma sabatina. Isso é um depoimento. Mas ela está falando sobre o que aconteceu em Manaus, senador. Repara, o Renan Calheiro não quer ouvir ela falar. Por quê? Porque ela estava falando ali, ela estava defendendo o governo federal. O que é natural, ela faz parte do governo, ela ainda é secretária no Ministério da Saúde. Então, ela estava defendendo a ação do governo, não é coisa. E estava defendendo bem, dando dados, dando informações. E não é isso que a CPI quer. Lembra, a CPI, o único objetivo dela é gerar manchete contra o governo. Não tem nenhum outro objetivo ali. O relatório da CPI já está pronto. Eles já escreveram esse relatório. Todo mundo já sabe o que vai ser esse relatório final da CPI. O que está acontecendo ali, o que eles precisam é gerar manchete contra o governo. E não conseguem, porque eles não têm tantas informações quanto ela. Mas, assim, a própria imprensa já percebe isso. A própria imprensa já tem falado na mídia tradicional. Ah, os senadores estão mal preparados, não têm informações e coisas e tal. Mas isso é errado. Não é problema de falta de informações. Isso é informações pra caramba. O problema deles é falta de argumento. Eles não têm argumento no fato. Mas vamos lá. Repara ele falando. Não, isso aqui não é um depoimento. Quer dizer, isso aqui é um depoimento, não é uma sabatina. Não, ela estava fazendo depoimento dela. Poxa, ele não quer ouvir. Se ajuda o governo, ele não quer ouvir a resposta dela. Fica uma situação chata, né? Fica mais clara ainda a parcialidade da CPI. Não interessa aos membros da CPI. Como não? Eu não posso falar sim ou não, senador. Porque eu preciso explicar para o Brasil o que é o Tratkov. Não, doutora, isso não me interessa. Não, senador. Explica mais o Brasil, doutora. Senador, eu preciso. As pessoas não sabem o que é isso. Não interessa, doutora. Não, presidente. Não interessa, presidente. Não interessa, não. Claro que interessa. Interessa ela me responder o seguinte. Ela não está no vestibular, não, presidente. Aqui tem gente que no dia 26, quando foi feito o lockdown na cidade de Manaus, saíram metralhando a decisão. 15 dias depois, esses assassinos da internet que ficam criticando o lockdown, mataram pessoas sem oxigênio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo. Você sabe que eu não posso falar sobre isso aqui no YouTube, né? Porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre essa questão de lockdown e isolamento e coisa e tal. Mas essa desculpa é um absurdo completo deste pessoal. Não tem lógica nenhuma. Tem estudos e mais estudos provando que lockdown não faz diferença nenhuma. A onda em Manaus foi uma tristeza. Eu lamento muito pelas pessoas que morreram lá. Teriam morrido com lockdown, teriam morrido sem lockdown da mesma forma. É na minha cidade. A senhora levou alguém para atender alguma pessoa que estivesse morrendo lá em Manaus? Essa foi ótima. A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos, que ficaram três meses em Manaus custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer em Manaus. Sob lockdown, a senhora falou, eu anotei uma... Como é o nome daquele cara? Putz, eu esqueço o nome. Eu sou um petista vagabundo lá qualquer, eu não fico sem resposta nenhuma. Realmente, eu sei que está saindo melhor que eu entendi. milhares, milhares de publicações mostram que o lockdown não é efetivo, a não ser para a fome e para a miséria. Eu falo isso porque nós aprovamos no Senado uma linha de crédito para salvar as micro e pequenas empresas. Estou acompanhando de perto a quebradeira. Eu anotei essa sua frase aqui, milhares de publicações mostram que o lockdown não é efetivo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Essa posição, senador, pode ser encontrada em várias publicações científicas e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é usada... O senador, Humberto, deixa ela responder. Presidente, presidente. Deixa ela responder, senador. Ela está mentindo. Eu não perguntei para o senhor, eu perguntei para ela, por favor, eu não omiti o Bidelo quando o senhor estava falando, por favor. O Humberto é o Humberto, é o Humberto o nome do cara, agora é o Humberto alguma coisa, eu não lembro. Mas o cara está injuriado porque justamente esse negócio de lockdown, esse é o ponto fraco do pessoal. E aquilo que eu falei no Diário da Quarentena de ontem, o nego já está voltando atrás na questão do laboratório lá nos Estados Unidos. É questão de tempo até a imprensa começar a voltar atrás nesse negócio do lockdown também. Não tem jeito, se você ver os estudos científicos que tem sobre isso, eles são muito claros. E até é lógico, é só você ver no mundo aí os países que fizeram lockdown e que não fizeram lockdown, isso não faz diferença nenhuma. Enfim. Então, já houve uma manifestação de que as políticas de lockdown podem resultar em danos à sociedade, em fome, em miséria, em desemprego. Isso também é importante para nós. Eu não vou opinar no comportamento do presidente da república, a minha orientação enquanto técnico também... E se uma outra autoridade pública assim atuasse? É opinião, senador, e eu vim para cá para me relatar fatos e falar da minha conduta técnica. Me permita, respeitosamente, doutora Mário, opinião é a senhora torcer para o Ceará, eu torcer para o Flamengo. Usar máscara ou não me parece que não é opinião. Mas é a minha, eu já disse para o senhor, como médica, eu oriento a todos os meus pacientes, a família dos meus pacientes, os meus familiares a usarem máscara e manter o distanciamento social. Sigo esses preceitos. Isso ela está errada também. Ela não disse isso, pô. E depois foi mais engraçado que eles botaram, acharam uma foto desse senador no aeroporto de Brasília, do Randolfe Rodrigues, com o aeroporto de Brasília, sem máscara. E uma do Omar Aziz também, sem máscara, lá no Coelho, já está no Twitter, já está rolando por ali. Considera aqui. Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo, e houve um vazamento. Nessa época, isso era constatação, senador, de fatos. Eu acho que o papel dessa instituição de excelência é... Em algum momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não, não. O que eles estão falando é que teve uma escultura em homenagem ao dia da diversidade, alguma coisa assim. Eu não duvido nada que tenha isso, né? A Fiocruz é uma instituição aqui do governo, tem sempre essas coisas por aí. Eu não duvido nada que tenha existido realmente isso. Não sei qual foi o caso, não vi nenhuma foto disso. Mas o que ela está falando é que é uma constatação de fato. Realmente havia isso na Fiocruz. Havia um pênis, uma escultura de um pênis na entrada da Fiocruz. Ela falou denis, denis. Não, senhor. Não, não, não. Não, senhor. Denis mesmo. Existia um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade. Isso é uma constatação, senador. A senhora então reafirma isso? Sim, isso é uma constatação de fato. Ainda hoje existem países que utilizam a hidroxicloroquina para tratamento pré-calo. A senhora pode declinar com algum desses países? Existe uma lista de 20 países que tem protocolos. República Tchega e hoje Cuba. Ainda hoje? Isso, sim. A gente tem um protocolo de Cuba recentemente lançado. A gente tem várias vezes. Rapidamente muda de assunto. Não, não. Deixa eu falar outra coisa. Não sei o que lá. Ou seja, no final das contas, é o que eu falo para vocês. O problema aqui, o pessoal está falando muito assim, ah, não, eles tinham que estar com mais informações. Eles estavam mal preparados. Eles não se prepararam para a coisa. Não. O problema não é só esse. O problema deles é que o argumento deles é muito fraco. É o que ela falou. O Ministério da Saúde, quem decide se vai usar um remédio ou não, é o médico junto com o paciente. E isso é o correto. O Ministério da Saúde, o máximo que ele faz é colocar os parâmetros ali, do protocolo, e coisa e tal. Quem decide usar remédio, seja remédio off-label, seja remédio on-label, ou seja, remédio que está na prescrição ali na bula, é o médico, no final das contas. O Ministério não tem esse poder de prescrever as coisas. E pior do que isso, como ela explicou muito bem lá, não tem situação de risco de vida por usar cloroquina. Se você usar dentro dos parâmetros normais, dentro dos parâmetros indicados, você não tem esse tipo de problema. Tem gente que usa isso há muito tempo. Ela própria falou, é um trecho que eu não coloquei aqui, teve uma doença autoimune e usou cloroquina durante muitos anos e coisa e tal. E usando dentro das prescrições, você não tem um problema de piorar a situação de risco cardíaco sério, né? E inclusive falou-se sobre aquele estudo que a OMS originalmente usou para dizer que não se recomendava a cloroquina e que depois esse estudo foi negado, né? A gente fez um vídeo sobre isso também. Esse vídeo não está mais no YouTube, porque você sabe, o YouTube não gosta dessa opinião. Eu espero que ele entenda que nesse momento eu estou apenas falando do depoimento da doutora, não estou falando nada a favor de cloroquina nem nada, né? Espero sinceramente que o YouTube entenda isso, mas no final das contas o estudo existiu e era um estudo falso. De fato, o estudo foi feito com dados falsos e descobriu. Foi um escândalo isso na época e até hoje é impressionante como as pessoas se referem a esse estudo como, ah não, chegou à conclusão de que a cloroquina não serve. Um estudo falso, claramente fraudado. O pessoal lá retratou o estudo, a revista pediu desculpa, tirou o estudo e, cara, é impressionante a situação. Procure esse meu vídeo lá no Odds, se vocês vão ver lá. Esse vídeo é impressionante. Vou tentar botar o link dele. É um vídeo antigo, tá? Na descrição desse vídeo. Enfim, no final das contas, o ponto meu aqui é esse. Até a imprensa tradicional brasileira, a imprensa tradicional socialista, já percebeu que essa CPI tá dando errado. Não tá gerando as manchetes que deveria gerar. Não tá gerando as manchetes que deveria gerar por dois motivos. Primeiro, o motivo que eu já falei pra vocês, que é a informação descentralizada. Ao contrário do que acontecia no passado, em que você só tinha a Rede Globo, o Jornal Globo, a Folha de São Paulo falando sobre isso, então eles conseguiam dar aquele spin de crítica ao governo fácil nisso daí, e isso colava no povo. Hoje em dia, a maior parte da população brasileira pega informações na internet, não pega informações na Rede Globo, nos grandes meios de comunicação. Então as pessoas têm muito mais informação sobre o que tá acontecendo. E a imprensa? Mas a imprensa não acha isso. Ela acha que o problema é que os jornalistas estão com poucas informações, os senadores não estão suficientemente preparados. Não é isso. Como eu falei, o problema é justamente a informação descentralizada e o argumento fraco. O argumento, no final das contas, que eles têm pra levar isso daí, é um argumento muito fraco, porque não tem lógica nenhuma. Não tem nenhuma ligação de poder dizer que quem saiu na rua protestando contra lockdown matou pessoas. Não tem lógica isso. Não tem ligação, a não ser na cabeça de quem quer ver ligação disso. Da mesma forma, o fato de Bolsonaro ter recomendado a cloroquina não tem ligação disso com morte por covid. Não tem lógica isso. Essas ligações todas que eles estão tentando traçar claramente não têm consistência nenhuma. E, no final das contas, basta a pessoa chegar ali com informações que matam o argumento deles. O argumento deles só sobrevive com a informação alimentada certinho, com o castelinho de carta construído direitinho pela imprensa nessa argumentação de que Bolsonaro é genocida. Qualquer coisa que tentem investigar nisso daí, os caras quebram a cara. Ah, negócio de vacina. Caramba, não tinha vacina no passado. Bolsonaro podia ter comprado 600 milhões de doses no ano passado. Não, não tinha vacina no passado. Não existia nenhuma. O que ele podia ter feito é assinado um contrato de intenção de compra que, basicamente, o que a gente já tem de vacina é mais ou menos o que tinha esse contrato também. Então, não faz diferença nenhuma no final das contas. Isso se contar que vacina está fazendo alguma diferença nesses números. Porque, em tese, a gente está vendo que estão até falando de terceira onda aí. E já tem um monte de gente vacinada e está vindo a terceira onda do mesmo jeito. Então, ou seja, no final das contas, essa ligação de que as ações de Bolsonaro, a ação do Ministério da Saúde, causou mortes, é uma ligação muito frágil. O argumento é muito fraco. E, à medida que o tempo vai passando, o argumento é baseado apenas num castelinho de carta muito construído, muito direcionado pelo pessoal e que se sustenta muito pelo medo das pessoas. Como ainda tem muita gente com medo da doença, muita gente que ainda encara essa doença como um negócio terrível e coisa e tal, as pessoas acabam acreditando nisso, indo para esse sentido. No final das contas, à medida que o medo for passando, à medida que o tempo for passando, as pessoas forem ver essa doença, é uma doença grave. Eu não estou dizendo que ela não é uma doença grave. Ela é uma doença grave, ela mata muita gente e coisa e tal, mas não é essa coisa que estão colocando, esse pavor absurdo, infundado, que estão colocando. Sem o medo, sem o óculos do medo, esse castelinho de cartas vai cair. Já caiu a parte da origem do vírus no laboratório, que já está todo mundo admitindo agora, que realmente o vírus saiu do laboratório chinês. À medida que o tempo for passando, meu amigo, esse negócio de que lockdown se viu para alguma coisa, de que cloroquina e vermicitina não servem para nada, essas cartas todas vão cair mais à frente. Vai vendo o que eu estou te falando. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.